Muito bem, a Palavra de Deus é completa, é real, é plena, é maravilhosa, é absoluta, é viva, é eficaz, ela tem poder para nos limpar, ela tem poder para nos ensinar, ela tem poder para mandar o inimigo embora da nossa casa, do nosso lar. Essa palavra é espada, mas ela é espelho, a Palavra de Deus é um espelho onde nós nos miramos e onde vemos, onde estamos acertando, onde estamos errando, o que está bonito e o que está feio, o que tem de ser consertado. A Palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha, às vezes você vê alguém quebrar pedra, uma martelada nem mexe a pedra, duas. Quanto maior a pedra, mais demora para ser quebrada. Três, quatro, dez e de repente aquela pedra se quebra em tantos pedaços. Porque a Palavra de Deus que é este martelo que esmiuça a penha, vai quebrando de dentro para fora, até que de repente a pessoa cede aos seus ensinamentos. A Palavra de Deus é pão que nos alimenta. Nós somos fortalecidos pela Palavra, alimentados por ela. A Palavra de Deus, ela é semente. Semente que cai no coração e germina e cresce e frutifica e dá fruto e mais milhares de sementes. A Palavra de Deus nos ensina, a Palavra de Deus nos exorta, nos mostra o caminho, nos mostra por onde devemos ir. E a Palavra de Deus nos traz entendimento das coisas tão simples, porém tão importantes como o amor. Em Provérbios, capítulo 17, no versículo 9, nós lemos, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que encobre a transgressão adquire amor. Como é que eu posso encobrir a transgressão? Perdoando. Perdoando. Não é sendo conivente com o erro, mas é perdoando o ofensor. Perdoando aquele que fez. Quando a gente aprende a perdoar, o perdão vai ficando tão corriqueiro, tão comum, tão fácil, que você já não se sente mais ofendido. As pessoas te ofendem e você não sente, não sente, porque você acostumou a perdoar. Mas a pessoa que não perdoa é como se tivesse uma ferida exposta e cada encostadinha, cada toquezinho, cada soprinho, um fio de cabelo que toca na ferida é uma dor lancinante. Um fio de cabelo, um soprinho, aquilo dói. Porque a ferida está aberta, é preciso estar curada e a cura vem pelo perdão. O perdão, ele é gerado pelo amor. O amor gera perdão. Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre o amor. No capítulo mais lindo da Bíblia, o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim... Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esta é a palavra de Deus. Esta é a descrição deste amor, ágape. Ágape. Sim, no grego nós temos três palavras para amor. No português a gente só tem uma, amor. Mas no grego nós temos eros, que é o amor sensual, é o amor dos casados, é o amor para o casamento, é o amor da procriação. A palavra filéu, que é o amor amizade, o amor companheirismo, o amor que deve também estar no casamento, junto com o amor eros. E o amor ágape, que é o amor desinteressado, é o amor que dá, é o amor que se dá, é o amor que devemos ter para com todas as pessoas e também no casamento. Esse amor maravilhoso, Paulo diz que ainda que eu possa profetizar e tenha tanta fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, não adianta nada. Eu posso fazer o maior sacrifício da minha vida, dar o meu corpo para ser queimado, dar tudo que eu tenho para os pobres, virar um mendigo, mas se eu não tiver amor, não adianta nada. Eu posso conseguir fazer tanta coisa, eu posso falar tantas línguas, fazer poesias, falar a língua dos homens, dos anjos, mas se não tem vida, não tem amor, não adianta nada. E Paulo, então, descreve o que é o amor. Ele vai dizer que o amor, ele é paciente, paciente. São estas características, o amor sabe esperar. Esses jovens, esses rapazes, essas meninas que não sabem esperar o casamento para ter sexo, isso não é amor, isso acaba logo, isso é paixão. Mas o amor sabe esperar, o amor é paciente. Jacó esperou sete anos por Raquel, e ele diz que aqueles sete anos passaram como poucos dias, pelo tanto que ele a amava. O amor é benigno, benignidade é falar o bem, falar o bem da pessoa, não expô-la, mas falar o bem. O amor não arde em ciúmes. Existe um zelo quando se ama, querendo o bem da pessoa amada, não querendo que saia sozinha, que ande à noite sozinha, expondo ao perigo. É um zelo. Mas esse ciúme doentio, que a pessoa não pode olhar para o lado que o outro já está brigando, vigiando seus passos, o amor não arde em ciúmes. Isso não é amor. O amor não se ufana, aquele orgulho não se soberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor sabe esperar, sabe respeitar. Marido e mulher respeitam, mesmo casados, sabem respeitar um ao outro, sabem ter a sua intimidade dentro do que a palavra de Deus nos permite, não como o mundo faz, mas de maneira em santidade, em pureza, conveniente. Não procure os seus interesses. Aquele que busca o seu interesse em primeiro lugar é egoísta. E o oposto do amor não é o ódio, porque quem odeia ainda ama. Ama alguém, odeia outros. Mas o egoísta não ama ninguém. O egoísta só ama a si mesmo. O verdadeiro amor não procura os seus interesses. Não se exaspera, não briga, não xinga, não grita. Se você está ressentido, magoado, guardando mágoa, isso não é amor. O amor perdoa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Você tem este amor? Você quer viver este amor? Este amor ágape? Este amor de Deus? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E peça ao Senhor este amor. Pai, aqui estamos em Tua presença. Cada pessoa que nos assiste e que deseja, Senhor, uma mudança no seu coração. E que deseja amar como o Senhor ama. Amar como o Senhor amou. Amar de verdade. Amar e perdoar. E viver para a Tua glória. Venha abençoar cada um nesta hora. Seu coração sincero na Tua presença. Deseja o Teu perdão. Deseja o Teu amor. Lava. Limpa os corações. E derrama este doce e maravilhoso amor. E derrama a Tua doce e verdadeira paz. E derrama a Tua doce presença. Em cada coração que se abre para Ti. Cada pessoa que nos assiste. Receba o toque do Teu Espírito Santo. Trazendo este maravilhoso amor. Nós abençoamos cada lar com a Tua paz e com o Teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa viver em amor. Que você possa experimentar este amor. E repartir-o por onde passar. Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro. No próximo programa. Aqui na Rede Super. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.